Nunca se falou tanto em terapias anti-envelhecimento. No programa de hoje nós vamos conversar sobre envelhecer com qualidade de vida. Dá só uma olhada nos nossos convidados. Maria Dalila Lopes de Souza Cruz, professora aposentada, 73 anos. Liora Gonic, médica, 48 anos. Antônio Bartolomeu Dias Júnior, médico, 50 anos. Tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Obrigado. O que é envelhecer com qualidade de vida? Envelhecer com qualidade de vida é você estar saudável, lúcido e feliz. Eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que buscar. Envelhecer preservando uma boa qualidade de vida. Cuidando sua saúde desde cedo, saúde mental, saúde física, evitando os excessos. Que a gente quer viver muito, né? Claro. E pra você, Dalila? Bom, eu já estou envelhecida, né? Eu já tenho 73 anos e eu me sinto muito bem com a minha idade. Procuro manter o equilíbrio do corpo, mente, emoção e espírito. Isso tem me ajudado a superar e a estar bem com a minha idade. Eu não vou dizer que é a melhor da idade, mas eu acho que ela é boa. A idade incomoda? Nem um pouco. Ser chamada de senhor, de senhora? Imagina, não, acho ótimo. Vai me chamar de tio ou de dona? Porque eu tinha que chamar de senhora. A idade nos traz uma tranquilidade, né? Saber que você passou por um caminho que você aprendeu e você tem até condições de ajudar, orientar melhor os jovens, dar dicas, né? E não se importar com problemas que você acha que são enormes. Na verdade, são coisas irrisórias que você... Não tem que ficar agarrado àquilo, né? Tentar olhar pra frente e seguir. É, tem, por exemplo, eu tenho amigas ou idosos que eu conheço que não gostam, não aceitam o lugar. Quando a pessoa te sede, um lugar no ônibus, no metrô, eu acho ótimo. Porque eu acho que aquela pessoa foi delicada, generosa, e eu aceito aquele convite de me assentar onde é o meu lugar, com o direito que eu tenho. Vira um presente também, né? É ótimo, eu agradeço. Eu admiro isso, quem respeita o lugar do idoso, fila pra idoso, por exemplo. Eu uso a fila do idoso. Vamos usar, né? Eu, quando eu fiquei grávida, eu usei das minhas prerrogativas todas. Eu acho isso também. Imagina. Eu ainda pergunto aqui onde que é a fila do idoso. Aparência é uma questão muito discutida, almejada na nossa sociedade. A questão de envelhecer implica em algumas perdas. Como é que vocês lidam com essa questão? Eu acho que isso pode ser trabalhado também, porque ninguém precisa envelhecer feio, né? Mas também ninguém precisa aparecer jovem demais pra sua idade. Eu acho bonito a pessoa ter a idade dela com uma boa aparência. Eu acho que dá pra você ser bonita na sua idade. E de Dalila, né? Que é maravilhosa. Obrigada, né? Mas eu acho que é isso. Eu tenho que estar bem com a minha idade, né? Não adianta eu querer achar assim, ah, se eu pintar meu cabelo, dar uma esticadinha, mas as minhas manchinhas vão aparecer. Os meus netos olham pra mim e falam assim, ih, volta o braço, tá ficando molinho. Como é que eu vou dar jeito nesse braço? E pros homens? É, eu acho que a oferta, voltando um pouco no tema das meninas, a oferta de tratamentos estéticos hoje é muito grande, né? O apelo é muito grande, né? Então eu acho muito correto isso, você saber até onde você deve ir cuidando de você e não pular uma fase que você quer ficar sempre jovem demais, sendo que tem coisas importantes pra você pensar também. O homem tem se preocupado cada vez mais, né? Com a beleza, com a estética, né? Acho que tá quebrando tabus, né? Quebrando barreiras aí, a gente tem percebido, eles estão procurando melhorar o rosto, melhorar a pele e cuidar mais, até hoje em dia se quer mudar o tom do cabelo, não deixar o cabelo ficar muito branco, não é visto mais como preconceito, eu acho bem positivo. Eu acho que a questão, até falando um pouco do meu expertise, né? A gente lida, né Liora, você também, com a beleza, principalmente das mulheres. E o perigo é justamente a mulher se tornar refém dessa questão do envelhecimento, porque a gente vê muitos exageros. Como é que vocês analisam isso? Bom, eu acho que tem uma grande diferença entre o exagero e o cuidado. Claro que eu quero, não quero aparecer, eu uso meus cremes, acho que isso é o normal, né? Isso é o que me faz bem, é o que eu procuro fazer pra estar bem, igual ela falou, eu posso estar bem e sem estar muito preocupada e ter que esticar a minha pele, eu ter que aparentar mais nova. Eu acho que o exagero é que é ruim, bem-vindo é o cuidado. O profissional médico ou especialista em beleza, ele tem, assim, talvez a responsabilidade de trazer o equilíbrio, né, pra essa pessoa. Porque às vezes ela mesma perde a noção se tá bom ou se já ultrapassou. E observar o momento daquilo que a pessoa tá passando, se aquilo que ela tá procurando realmente é um desejo dela ou se ela tá tentando fugir de uma fase que ela não tá muito bem, de repente ela está insatisfeita porque ela se separou, teve uma desilusão amorosa e procura tratamentos que não é a hora de fazer aquilo. Aí você tocou num assunto que eu quero falar também, que é a questão emocional de envelhecer. Como é que vocês lidam com o processo? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, talvez você possa até passar a sua experiência. Como que você vê isso, Dalila? Porque as pessoas vão, parecendo que vão colocando a pessoa que já tem mais idade, desolas. Você sentiu isso? Desolas? É, tipo assim, ah não, mas você já tá com muita idade. Eu vejo algumas clientes falando assim, ah eu não vou fazer não, já tô com a idade tal. Não, eu acho que se conviver com o que a idade apresenta pra você no seu corpo físico, é uma coisa. Conviver bem com isso. Agora, você usar a estética como fuga ou como equilíbrio pro seu emocional, acho que a aposta tá errada. Acho que é melhor eu apostar no investimento que me deu um equilíbrio de corpo, mente, espírito e... Tem que ter essa busca, né? Essa busca. E é constante. É uma vigia constante. Você acha que eu não gosto de ver uma mulher, uma pessoa bonita na minha frente, sempre com a cabeça toda arrumadinha? Eu acho lindo. Mas não tá mais pra mim. Não combina mais comigo. E você tá super bem resolvido com isso. Eu me sinto muito bem com isso. Porque eu acho que eu consegui, com busca, com paciência, ter esse equilíbrio. Mesmo porque eu penso de verdade que não adianta. Não adianta. E não adianta eu me isolar pra eu tô feia. Não. O que eu aprendi a fazer com muita persistência? Eu não me comparo com os outros. Isso é uma dica muito boa. Então eu me sinto boa. Eu me sinto do jeito que eu sou. Isso. Você aprendeu e sabe se amar, né? Não. Eu tenho uma consequência pro outro. Eu paro de criticar o outro. Eu desisti de me comparar. De querer acompanhar o outro. Isso é válido pra qualquer idade, né? Porque as pessoas sofrem de baixa autoestima. A verdade é essa. Você me perguntou porque eu já estou envelhecida. Eu ainda não vou envelhecer. Eu já sou idosa. Entendeu? Então é essa a luta. Mas você vai até o 120 ainda, amiga? Eu tenho muito trabalho. Mas você pode. Se eu for, eu vou gostar. Já que você falou em 120, o que você planeja pros próximos 20 anos? Ah, eu planejo saúde, que é o principal. E como a Dalila já falou um pouco, eu planejo muita atividade física porque eu gosto. Eu acho que isso me traz vida. É um segredo também, né? É. Eu planejo viver perto dos meus familiares. Ainda trabalhar bastante, que eu gosto. E faz bem, né? É. E manter essa vida que eu tenho, que eu acho ela já boa. Entendeu? Se eu tiver essa vida que eu tenho hoje, eu não almejo muito mais. Eu já acho ela muito boa. Antônio. Eu vejo as pessoas pensando em aposentar, parar de trabalhar e falando, não, eu quero trabalhar muito ainda com o que eu gosto de fazer, né? Manter a mente ativa. Manter a mente ativa e passar o ensinamento pros próximos. Se os filhos quiserem seguir a carreira, tá pronto pra ensiná-los e viajar, viajar, viajar muito. Eu gosto. Conviver com os filhos, com os netos, com os amigos, criar amigos, cultivar a amizade. Pois é, eu não quero ter essa experiência ainda. A maturidade traz essa percepção, né, gente? Do que é realmente importante. Exato. Dá. Até porque a mulher falou, você manter a sua vida do jeito que você gosta do que ela é atual, do que ela é hoje. A minha expectativa não é de grandes descobertas, não. Se eu conseguir manter o que eu tenho hoje, esse bem-estar, a felicidade de estar vivo, de agradecer o dom da vida. Gratidão, né? De ter que ser grata a tudo que eu tô aprendendo. Eu acho que eu vou ficar bem. Queria que vocês deixassem, então, uma perspectiva, assim, do que que funcionou e o que que vocês diriam pra quem tá lá atrás. Como se você pudesse dar um conselho pra você mesma, Liora, quando você tinha 15, 20 anos. É, vamos dizer assim, ser centrada no que você gosta, né, fazer o que você gosta, não fazer o que os outros gostam, né, fazer o que você gosta. Eu acho que o fundamental, e eu já falei mais de uma vez isso, é você ser feliz, comer bem, que eu falo que comer bem é o segredo de você estar bem, né, porque a gente é o que você come, é o que a gente come, perdão. E eu acho fundamental que eu descobri, só depois que eu fiquei mais velha, né, escutar muitos mais velhos, que a gente, às vezes, não tem paciência. Ah, eu também. E é uma sabedoria que a gente só percebe depois que a gente passa a fase dos 15 anos, que você não quer escutar ninguém que você acha. Que sabe tudo. Que sabe tudo. E a gente só percebe que não sabe nada depois que a gente sabe tudo, né, vamos dizer assim, que nunca a gente sabe tudo, né. Então, assim, escutar muito as pessoas que têm a oferecer alguma coisa para te ensinar. Antônio. É, eu diria, não perca seu tempo com coisas tolas, com picuinhas, com notícias ruins, com briguinhas. Ganhe seu tempo planejando sua viagem, pensando no seu trabalho, combinando de encontrar com os amigos. Faça cada vez mais isso. Curtire suas amizades cada vez mais, planeje sua vida para o futuro cada vez mais. Não fique olhando para trás o que não deu certo, o que você queria que fosse diferente. Chegue em casa cansado, irritado. E não. Fique em casa, põe a sacolinha dos problemas para fora de casa e viva ali com seus filhos, com sua esposa. E é isso aí. É o que dá certo. Eu acordo com todos os dois e eu acho que... Eu tenho netos hoje, eu tenho uma neta de 15 anos, que tem um de 8, um de 9 e um de 11. Então, o que eu quero para eles e o que eu posso desejar para as crianças, né. Primeiro que eles sejam crianças por um bom tempo. Não fica adulto antes dos 13 anos. Não, aproveita ser criança. Que, igual você disse também, que eles sejam eles mesmos, sejam influenciados pelas outras pessoas. Que eles acreditem muito nas pessoas a quem eles amam e que eles sejam amados também. Então, acho que o amor nesse elo de família, de amizade, ajuda muito a criança a se sentir estável. Não estou dizendo que é a família tradicional, nada não. Alguém que ela sinta que ela é amada por aquela pessoa e que ela possa confiar integralmente na pessoa que ela acha que ama integralmente. Maravilhoso. Bom, nosso programa está acabando. Deixa eu dar um recadinho aqui para quem está nos assistindo. Olha, a vida é rápida e ela urge. Então, aproveite o seu tempo de maneira apropriada, de maneira verdadeira. não negocie os seus valores, esteja sempre com a sua família, a maior riqueza que a gente tem. Vale a pena refletir a cada ano de vida sobre como queremos viver hoje e no amanhã. Então, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto